Ora muito bem, hoje parece que temos aqui uma Bosch MED-C16-C34 do grupo PSA e à primeira vista conseguimos ver que esta unidade teve uma vida cheia de emoções. Como os feitos têm estragado, rebentado completamente, temos aquele drive ali também que já teve dias melhores, dá para ver que já houve muito, muito silicone, portanto já deve ter sido desmontada várias vezes, deste lado, no entanto, não parece haver nada de especial, com uma exceção, presumo eu, que dá para ver, de uma marquinha, aqui, nesta zona, ali, portanto, é bem possível que a unidade tenha o processador estragado, porque aquilo é memória. Mas vamos ver. Portanto, neste momento já removemos diversos ICs, desde o processador, a alguns drives, ao que estava visivelmente danificado, inclusive a memória, todos os componentes que removemos, estavam nítida e claramente danificados, e tendo em conta que a lista já vai imensa, podemos declarar esta unidade como oficialmente morta. Não há qualquer motivo para continuarmos a reparação desta unidade, visto que apenas o custo de todos estes componentes, e já sem falar na mão de obra, ele varia o preço bastante acima do que supostamente se consegue arranjar uma unidade em segunda mão. E tendo em conta que afetou componentes vitais como, por exemplo, a memória, toda a informação cá está perdida. Portanto, o melhor a fazer é mesmo substituir a unidade por uma em segunda mão e programá-la novamente no carro. Portanto, o melhor a fazer é mesmo substituir a unidade em segundo lugar.